Corre! Ele fica com medo! Aba a boca! Aba a boca! Meteoro de... Desgraça! Vem a pomada assim não, vem a pomada assim não! Fala, vou te matar agora! Toma! Para, amor! Para, desgraça! Vai, cara! Nós vai entrar na porrada, não vai entrar pra tu não, hein! Let it rip! E aí E aí E aí E aí